Egras em mares de sabiência Cada laço de amizade Guarda os triunfos na memória No livro do tempo vai escrever a tua história É espalhar no novidade Num abraço E contigo passo a passo Vamos abraçando a vida Valo Seixo Juntos escolhemos Quero aprender e vencer Valo Seixo Juntos escolhemos Que há o mundo a fazer Valo Seixo Valo Seixo És escola És família És vitória Dia Ó dia És de querer e não te cansas És criança interna Todo de esperança Traz uma marca de saudades Perfeitas na tela perdida Que a tua alma jamais será vestida É espalhar no novidade Num abraço E contigo passo a passo E contigo passo a passo Vamos abraçando a vida Valo Seixo Juntos escolhemos Que aprender e vencer Valo Seixo Juntos descobrimos Que há o mundo a fazer Valo Seixo Valo Seixo É escola É família É escritória Começa ao virar da página Sonhos passados Sonhos passados E futuros És um encanto de ser e de saber Aqui Aqui queremos Aqui queremos Aprender a ser mais A inventar a história Valo Seixo Juntos escolhemos Juntos escolhemos Juntos escolhemos Que aprender e vencer Valo Seixo Juntos descobrimos Que há o mundo a fazer Valo Seixo Valo Seixo És escola És família Valo Seixo Juntos escolhemos Que aprender e vencer Valo Seixo Juntos escolhemos Juntos escolhemos Juntos escolhemos Que há o mundo a fazer Valo Seixo Valo Seixo Valo Seixo És escola És família És conquista És vitória És conquista